E aí galera, meu nome é André Covolan, mais conhecido como Zango, sou fotógrafo do projeto Pirescal Apresenta e estou aqui para lhes propor um desafio. Pirescal Apresenta não tem só o intuito de divulgar atletas, artistas ou músicos, mas também de propor desafios. Esse daqui é o primeiro deles, um corrimão tipicamente brasileiro, onde não tem espaço para pegar o gás e não tem saída. Mas não se preocupe, nós demos um jeito. Pelo que andamos pesquisando, nunca ninguém desceu o corrimão. E se desceu, não há registros. Então, o desafio é descer do corrimão. O primeiro desafio que desceu o corrimão terá direito a uma plaquinha fixada com seu nome, data e a manobra foi descida. E se mais de um descer, aí a premiação é para a melhor manobra. Esse desafio é aberto a todas as categorias, mirim, iniciante, amador e até profissionais. E também não é restrito a só Piracicaba, é aberto a todas as regiões. O desafio começa em setembro e terá a duração de três meses. E as imagens só serão feitas nos finais de semana. E só lembrando, os registros só serão válidos se forem feitos por mim, André Covolan, e pelo videomaker, que é a Ana Silva. O desafio do Piracicaba Apresenta conta com os apoios Ambiente Surf Skate Shop, Afirma Skate Shop, Outerside Rockwear, Voiced Shirts e Mega Produtora. Esse desafio tem o objetivo de incentivar a superação. Então, se você gostou da ideia e quer participar, entre em contato com a gente no site do Piracicaba Apresenta.com, tire suas dúvidas e também faça sua inscrição, que é no valor de R$ 20. Bom, desafio lançado, recado dado, quem será o primeiro? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri